Chamam Lula de ladrão, mas em 13 anos de PT nunca tivemos notícias que foram encontradas droga e joias ilegais nas viagens de Lula e Dilma. Já com Bolsonaro, o governo honesto, houve tráfico de droga e joias não declaradas à Receita Federal no valor de 16 milhões de reais. Mas, quantos triplex do Guarujá dá para comprar com esse dinheiro todo? O bolsonarismo é exatamente isso. Eles acusam os outros dos crimes que eles praticam. E a família Bolsonaro, cada dia que passa, é descoberto mais podre ainda da família honesta, da família cristã, que nunca mais apareceu em igreja nenhuma. Ainda bem que Lula foi eleito. E somente com ele, os crimes dessa família serão investigados e tomara que sejam todos devidamente punidos. Bolsonaro nunca mais.